Salve, salve seus torcedores do maior clube da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, Marcelo Fernandes finaliza o Santos para o duelo de hoje contra o Coritiba com força total. E outra informação, após tomar também 7 gols, Vladimir não foi relacionado para a partida. Gostou? Mas antes de seguir com essa informação, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas Santistas. Então bora aqui para essas informações do nosso peixão. O Santos finalizou nesta quarta-feira a preparação para o confronto decisivo diante do Coritiba, marcado para a noite desta quinta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedor Santista. O técnico Marcelo Fernandes dividiu o treino do Santos em três partes no CT Rei Pelé. Primeiro os jogadores realizaram aquecimento, em seguida fizeram atividades táticas e também técnicas, e por fim, torcedor Santista, trabalharam finalizações a gol. Além disso, com o elenco alvinegro praticamente completo, o treinador montou o time que deve ir a campo hoje no embate contra o Coxa Branca. A tendência é que o treinador utilize força máxima e mande a campo o peixe ideal e o peixe completo. Para este compromisso, o Clube do Litoral Paulista contará com três retornos importantíssimos. O goleiro João Paulo, o meio-campista Jean Lucas e também o atacante Soteudo, que voltam de suspensão. A tendência, portanto, é que o comandante Santista repita a mesma equipe que venceu o Bahia e o Vasco em sequência. E o provável Santos que vai a campo hoje, torcedor Santista, é o seguinte. João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Tomás Ricom, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevison, Soteudo e Marcos Leonardo. Vou repetir mais uma vez, torcedores do Peixão. João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Tomás Ricom, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevison. Soteudo e Marcos Leonardo, esse é o Peixão que provavelmente vai enfrentar hoje o Coritiba na Vila Belmiro. Se você gostou, comente. Se você não gostou, comente também. Bora aqui para a próxima notícia. Torcedor Santista, sem enrolação do nosso Peixão. E o treino do Santos, também desta quarta-feira, contou com uma ausência do goleiro Vladimir. É isto mesmo. De acordo com o Peixe, o arqueiro apresentou um quadro de dor lombar. E com isso, né, ele foi poupado, torcedor do Peixão. Isto mesmo, tá? Um quadro de dor lombar e também no nervo ciático. E já iniciou o tratamento e por isso não será também relacionado para a partida de hoje contra o Coritiba. Tudo bem? E o time, então, né, comandado por Marcelo Fernandes, enfrenta o Coritiba às 21h30 na Vila Belmiro. Tudo bem, torcedor Santista? E para você, torcedor do Peixão? Qual será o resultado? Qual será o placar de hoje? Gostaria de saber o seu comentário, a sua opinião. Na minha opinião, hoje, Santos 2x0. E na sua opinião? Deixe o seu comentário aí. Lembrando, né, que as rodadas de ontem, né, da quarta-feira, foram favoráveis para o nosso Peixão. Só basta hoje o Santos fazer o papel de casa, né, porque enquanto há chances matematicamente, né, nós, torcedores do Peixão, nós, torcedores Santistas, não podemos desacreditar. Eu acredito ainda, enquanto há chance, enquanto há flecha, né, há bambu, há flecha, enfim, vamos acreditar aí na vitória do Peixão. 2x0 hoje, para cima do Coritiba. E você, torcedor Santista, comente aí o seu placar. E antes de eu finalizar o vídeo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas Santistas. Porque aí que vocês sabem que o Santos é meu amor, ontem, hoje, amanhã e sempre, fui. Tchau, tchau, pessoal.